Oi minha gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Bianca mas sou mais conhecida como Bia por conta do meu study grant, study com Bia e no vídeo de hoje invadi aqui o canal do Cadê Inteligente pra poder organizar com vocês o meu material escolar pro próximo semestre Bom pessoal, pra quem não sabe, eu tô no segundo ano do Cine Médio, esse daqui era o C que eu usava ele não tem nenhum acessório ele é um mapa muito rosa com o tamanho do disco G eu tava pensando e eu vou acrescentar algumas coisas nele eu gosto muito desse caderno então não vou mudar muita coisa só vou acrescentar algumas coisas e vou montar outro caderno com vocês para poder usar junto com ele então, vamos lá assim como eu disse, esse é o CI que eu usei nesse semestre e como já acabou vou pegar todas as folhas que tá escrita que eu usei, como essa daqui e vou arquivá-las nas minhas pastas organizadoras do CI eu adoro, acho muito simples, muito prático porque acabou o bimestre, acabou as folhas só pega, coloca nas pastas organizadoras e pronto, tem um caderno novinho pra você essas aí são as opções e com tudo arquivado decidi também acrescentar no meu caderno a Juiz Ares Color Code onde facilita, querendo ou não na organização do caderno pois, como eu já separo minhas matérias por cores isso ficaria mais fácil e pra deixar o caderno com ainda mais minha cara decidi acrescentar esses acessórios esse aí é o Like You Love ele é muito fácil de colocar é só encaixar no elástico e pronto, seu seu aí personalizado com sucesso pro outro caderno decidi usar uma das mil vantagens que o caderno inteligente tem o fato de poder personalizá-lo para esse aí eu usei a capa e conta capa do Príncipe de Gales e o disco e o elástico prata de folhas optei por usar o refil de linhas brancas pautados esse aí é o de 90 gramas eu uso há bastante tempo e amo porque minhas anotações mesmo sendo as mais simples ficam muito bonitas e como eu decidi colocar menos matérias nesse caderno eu não vou colocar muitas divisórias vou usar as básicas mesmo que são duas pretas e duas transparentes e também optei por colocar uma bolsa plástica caso eu precise colocar algum trabalho alguma folha à parte coisas do tipo esse foi o resultado final eu amei essa combinação e super combinou comigo mas mudando de assunto com as férias chegando eu decidi aproveitá-la ao máximo e por isso usando o refil do caderno inteligente checklist eu coloquei uma listinha de tudo que eu quero fazer nas minhas férias para que assim eu não possa esquecer nada é super fácil de fazê-las é só colocar o que você quer praticar nas férias e pronto quando for fazendo vai marcando ah e não esquece de deixar ela sempre à mostra viu então pessoal foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou já deixa seu like se inscreve aqui no canal do CI me acompanhe nas outras redes sociais todas elas meu arroba study.com.br um beijão até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.